Teoricamente não pode Só que internet Twitch é muita coisa rolando ao mesmo tempo Então o que é a verdade? Se você tomar um strike ou o seu bot perceber que você está fazendo isso aí meio que você vai pra blacklist foi pra blacklist E aí o que acontece quando vai pra blacklist? Ele vai ser muito mais criterioso ele vai olhar pra tudo que você fizer Por exemplo, hoje eu e muitos outros, às vezes a gente pode colocar uma música ou outra não acontece nada Faz na Twitch hoje Porque o Cheve, por exemplo, saiu do Facebook e voltou Ele teve que fazer uma outra conta É porque o Cheve foi banido Não é questão que ele foi banido O dele foi que ele ameaçou É, então, só que ele ameaçou brincando 100% brincando Ele falou que cada um mata leão invertido Não faço a menor ideia É que ele levou um ban por ameaça É que ele ameaçou uma vez e ele continuou no assunto Só que É aquela coisa Só que não é permaban o dele Só que ele não sabe quanto a conta ia voltar e ninguém respondia a ele Exatamente, o dele ficou no limbo O suporte da Twitch também sempre foi meio zoado É, rapaz Você streama até hoje? Como é que está? Eu peguei dois anos sabático, né, velho? Farei, tem dois anos de fazer stream e vídeo no YouTube Ah, também vídeo? Não está saindo? Não, meu canal no YouTube O último vídeo é um ano e meio atrás YouTube Eu tinha um milhão e pouco Daí a galera faz a limpa das contas E olha, está com 990 mil lá Meu Deus do céu Perdeu, perdeu E tal